E será realizada daqui a pouco na paróquia Bom Jesus da Lapa, em Aracatuba, a missa de sétimo dia do nosso amigo e funcionário do SBT Interior, Orivaldo Piccolo, coordenador financeiro aqui do SBT Interior. Ele morreu aos 57 anos, vítima de uma doença rara. Orivaldo Piccolo tinha 57 anos. Ele morreu depois de ser diagnosticado com uma pneumonia rara, causada pelo protozoário Lofomonas, presente nas fezes de baratas e ratos. Piccolo ficou 10 dias internado. Desde 2012, esse foi o segundo caso registrado no Brasil. Durante a roçagem da grama, ele estava acompanhado de mais duas pessoas. As outras duas pessoas também desenvolveram sintomas, não tão exuberantes quanto o nosso paciente, mas é altamente provável que tenha sido isso, durante a roçagem da grama no rancho deles. Por isso, manter alguns cuidados simples pode fazer toda a diferença. A principal maneira é sempre deixar os ambientes limpos e arejados. E quando você for ter algum contato, por exemplo, com qualquer material, fazer o uso de EPIs, que são as barreiras de proteção. Por exemplo, uma simples máscara, talvez pudesse ter ajudado muito o Piccolo nisso. É uma coisa que a gente não se atenta no dia a dia. A gente faz nos nossos ambientes de trabalho, mas nós não fazemos no nosso domicílio. Santista de coração, Piccolo gostava de pescar nas horas vagas e ficar com a esposa e os dois filhos, a Giovana, de 19 anos, e o Lucas, de 15. No SBT Interior, era coordenador financeiro. Vieram me dizer que eu fui privilegiada de ter trabalhado com o Piccolo todos esses anos e todos os dias. E foi aqui, nesta sala, que o Piccolo passou os seus últimos 20 anos trabalhando. Nesse período, muita responsabilidade, respeito e, acima de tudo, alegria de viver. A marca registrada dele sempre foi a alegria, né? A camaradagem, um cara bastante companheiro, parceiro, muito carinhoso com os amigos. Sempre muito brincalhão, a gente sempre brincava, conversava no corredor. O Piccolo é um dos caras mais corretos e idôneos que eu conheci ao longo desses 25 anos do SBT. O Wilson, que é gerente administrativo na emissora, conheceu o Piccolo ainda na juventude. Mais de 40 anos de amizade. Nós tivemos aí uma infância bem próximo, né? E depois, nesse passar dos anos aí, viemos a conviver junto no local de trabalho. Uma pessoa que será eternizada não só nos corações, mas na memória do SBT Interior. A gente também se intitula a TV da Família. E nós realmente somos. O Piccolo era a síntese desse conceito. Ele era o cara da família, o cara que pertencia à família SBT Interior. E era um cara muito ligado à família dele, que a gente via isso no dia a dia. O cuidado com os filhos, a preocupação com os filhos, com a esposa. Então, ele vai ficar aqui como um exemplo do que é o espírito que nós temos no SBT Interior. Onde quer que você esteja, Piccolo, vai meu beijo para você. Que ele esteja num lugar lindo que ele merece. É o lugar que ele merece estar do lado de Deus. E, é claro, fica aqui uma frase, né? Abrace hoje, beijo hoje, quem você ama. Porque amanhã, de repente, pode ser tarde demais. No meu coração, ele vai ficar para sempre. Para sempre.